Eu sou um admirador da figura de Gandhi, quer dizer, é um homem que projetou na humanidade uma maneira de ver a relação dos homens, a relação completamente revolucionária. Se a gente toca bem, tornamos-nos mais humanos. Acho que está muito ligada a essa cena, está muito ligada a música, eu ligo muita música com a bondade, com o espírito altruísta, com o outro, com o semelhante, com o respeito. Todas essas coisas, quando a gente toca, de certa maneira humilda-nos. Há um sentimento de humildade que nós temos porque sabemos que, na realidade, o tocar bem não está nas nossas mãos, completamente. Está nas nossas mãos tentarmos, mas o conseguirmos não está nas nossas mãos e isso humilda-nos.